Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje é dia 21 de novembro, estamos na terça-feira. Celebramos a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. A leitura do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Meu irmão, minha irmã, a festa da apresentação de Maria ocupa um lugar importante na liturgia bizantina. Ela foi introduzida na liturgia já no século VI, no Oriente. No Ocidente, a memória litúrgica é mais recente. Começou a ser celebrada na França, em Avignon, durante o pontificado de Gregório XI, 1378. A partir de 1585, estabeleceu-se para toda a igreja, sob o pontificado de Sisto V. O conteúdo desta memória litúrgica está ligado ao relato lendário do apócrifo do Evangelho de Tiago. Segundo essa lenda, a Virgem Maria, na idade de três anos, foi levada ao templo para ser educada. A Virgem Maria foi apresentada ao templo, teria permanecido aí entre as virgens do templo, que foram lendárias, e se dedicado ao serviço do santuário. Mesmo que a origem seja lendária, a memória litúrgica trai nossa atenção para algo verdadeiro na vida de Maria e, por isso, para a nossa vida de fé. A vida de Maria foi, toda ela, oferecida a Deus. São Paulo nos exorta. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Se houve alguém que ofereceu a si mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esta foi Maria. A oferta de Maria no momento da anunciação, eis aqui a serva do Senhor, e a oferta de Maria na hora da cruz, não foi improvisada. A igreja compreendeu que a oferta de si mesma foi preparada desde muito antes, e foi progressivamente realizada. Procuremos compreender bem as condições da oferta de Maria, da oferta que Maria faz de si mesma, partindo do cântico do Magnífico. Partindo do Magnífico, não com anaclonismo, porque esse cântico esprende os sentimentos que foram se formando no coração de Maria, bem antes do dia da anunciação. A oferta de Maria é uma resposta ao Deus de Deus, e reconhecimento desse Deus, de fato, o cântico reconhece, que antes de oferecer algo a Deus, é preciso reconhecer que dele tudo recebemos. Maria descobre maravilhada e reconhece agradecida o amor de Deus por ela, e por isso ela pensa em se oferecer a Deus. A oferta de si é sempre ato segundo. O primeiro ato é o dom de Deus. A esse dom, Maria responde oferecendo-se a si mesma. Assim é também a nossa consagração. Ela consiste em oferecer a Deus o que nós recebemos dele. Oferecemos a Deus os dons que recebemos gratuitamente, que nos foram dados sem nosso merecimento, e que demonstram o amor que Deus tem por nós. A oferta de Maria se baseia nesse reconhecimento do primado da graça de Deus, e ao mesmo tempo torna concreto esse reconhecimento. A gratidão de Maria não é um sentimento passageiro, mas é um empenho concreto, vital. Toda oferta, por outro lado, tem também o aspecto da súplica e do pedido. Oferecer a Deus, consagrar-se a Ele, é sempre uma súplica que pede a transformação dos dons que levamos a Ele para santificá-los. Somente Ele pode santificar, somente Ele pode consagrar algo. Nós só podemos apresentar os dons. O que Maria apresenta para ser consagrado é a si mesma. É o mesmo que diz São Paulo. Ele nos exorta a apresentar nossos corpos como oferta. Mas a consagração é a ação de Deus. Apresentando nossa vida a Deus como oferta, pedimos e suplicamos a Ele que torne santo e perfeito o que nós lhe apresentamos. Pedimos a Deus que transforme nossa pobreza, nossa humildade, para que seja digno. Cristo crucificado nos ensina que podemos apresentar a Deus tudo, para que tudo seja transformado. Nossas dores, sofrimentos, nossas fases e dificuldades, inclusive nossas limitações de defesa. Para que nossa oferta de súplica seja ouvida, é preciso que seja acompanhada de uma real disponibilidade a ação de Deus. Deus nos ouve somente se estamos dispostos a deixá-Lo agir em nossa vida e se estamos dispostos a agir com Ele. Por isso, quando pedimos algo a Deus, é necessário estar à Sua disposição. Transformai-vos pela renovação do nosso Espírito, para que possas discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Peçamos a Maria que nos ajude a oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Amém.